FMU TV informa Encerrando o vigésimo ciclo de conferências do complexo educacional FMU A direção da universidade recebe o ex-ministro da fazenda, agricultura e planejamento, doutor Antônio Delfim Neto Na verdade eu vou tentar transmitir para eles as condições em que o Brasil se encontra Que são hoje muito melhores do que no passado E que o conhecimento de economia é importante Para que a gente possa continuar nessa caminhada de desenvolvimento Estude, porque depois vocês não vão ter tempo Representantes da universidade conversam com o ex-ministro sobre o superaquecimento da economia O desenvolvimento sustentável e as iniciativas do professor Edevaldo Alves da Silva Presidente do complexo educacional FMU na educação privada Como o senhor, como educador, vê a expansão da educação brasileira E particularmente a educação superior nas últimas décadas? Eu acho que há uma subavaliação da revolução educacional que está acontecendo no Brasil Hoje você vê educação em toda parte A educação, na verdade, é o que transforma o macaco em homem Já no auditório da Casa Metropolitana de Direito Delfim Neto apresenta aos alunos e convidados Uma aula magna sobre o tema A realidade da economia brasileira O investimento público complementa o investimento privado E há investimentos públicos que são insubstituíveis Com gráficos e estatísticas O ex-ministro avalia a necessidade de política fiscal, monetária e cambial O crescimento econômico regular Energia e pré-sal Como recursos importantes para que a economia se mantenha estável O maior inconveniente desse processo Está apontado aqui neste gráfico Onde eu faço uma correlação Entre o crescimento do PIB per capita E o crescimento do aquecimento terrestre As alunas Roseli e Mirley Fazem suas considerações sobre o aprendizado que a conferência traz Eu sou aluna de ciências contábeis Então essa mudança, essa previsão para o futuro Eu acho que a gente tem que estar pulgado Porque o mundo está mudando, tudo está mudando O modelo foi como ele falou Que é só para olhar, não é para seguir Acho que a gente tem que ter como um exemplo Mas tomar as nossas próprias ideias E valeu a pena Espero que ele venha mais vezes FMU TV informou Tchau 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 Tchau